Então, fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Anderson e seja muito bem-vindo a mais uma vídeo-aula sobre configuração Microtech, tá certo? E no vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui sobre unificação de portas na criação de bridge, entendeu? Vou estar explicando a vocês aqui como é que funciona e também mostrando a vocês como criar uma bridge, entendeu? Para unificar as portas da Microtech. Então, se você estiver precisando de algum serviço de configuração remota aí de Microtech, a gente faz. Só me chamar no WhatsApp que está na descrição do vídeo aí, só clicar, que já cai direto no WhatsApp, você já entra em contato diretamente comigo. Então, vou acessar aqui a Microtech, tá certo? Se você precisar de um serviço de configuração de servidor WPE, configuração de load balance, se você tiver dois links, configuração de liberação de portas, liberação de IPs, criação de rotas, se você estiver utilizando também criação de VLAN, tudo isso aí a gente faz, tá certo? Então, estou aqui dentro já da interface da Microtech, né? Que é essa interface aqui. E vou estar mostrando a vocês aqui sobre a criação de bridge e unificação de portas, tá certo? E se você quiser aprender a fazer configurações de Microtech, eu tenho aí disponível na descrição do vídeo, o link de um curso onde eu ofereço várias vídeo-aulas, onde você vai aprender vários tipos de configuração Microtech, tá certo? Se você tiver mais dúvidas, me chama no WhatsApp aí, que está na descrição do vídeo, que eu explico melhor como é que funciona o curso, o que é que você vai aprender também no curso, né? Que é o essencial. Então, vamos dar início aqui a nossa vídeo-aula sobre criação de bridge e unificação de portas, tá certo? Então, primeiramente, você vai vir aqui, ó, um bridge, tá vindo aqui, ó, bridge. Notem que aqui tem uma porta já em uma bridge, que já veio criada na Microtech. Essa aqui veio padrão de fábrica, essa bridge, mas eu vou estar mostrando a vocês aqui como é que cria outra, entendeu? Essa bridge aqui, ó, já está criada e está com a porta 5 nela, entendeu? Mas eu vou estar mostrando a vocês aqui como é que cria outra. Aqui, ó, você vai clicar no mais, aí você pode dar o nome para essa bridge, bridge 1, portas e tal. Saída, portas, saída. Eu acho que coloquei até letra de mais. Coloquei o 2S logo. Porta de saída. Pronto, aí você dá um OK. E tem aqui, ó, bridge, portas de saída. Já está criada a bridge. Agora, vem aqui do lado, em portas, lado direito aí. Clica no mais. E seleciona as portas que você quer colocar nessa bridge. Aí eu quero colocar a porta 2, que é a interface 2. Aqui o nome é ETHER2, coloquei. Vou colocar agora a interface 3. Aqui, ó. Vou adicionar a interface 3. Clico em OK. Pronto. Aqui, essas portas estão unificadas. As portas que entram em uma bridge é como se elas se tornassem uma única porta, entendeu? Clico aqui, ó. Porta 4. Pronto. Só que aqui temos um porém. Temos duas bridges, tá vendo aqui? Temos duas bridges. E a porta 5 está em uma. E a porta 2, 3 e 4 está em outra. Então, elas estão separadas por bridge. Entendeu? Então, cada bridge é uma porta diferente, entendeu? Agora, se eu pegasse a porta 5 e colocasse na bridge que eu criei agora, que é a bridge das portas, elas unificariam e ficariam como se fossem uma única porta. Aqui, ó. A 2, 3 e 4, ela está como se fosse uma porta só. Tipo, o mesmo IP que sai na porta 2, 3 e 4, vai sair em todas as portas juntas nessa bridge aqui, ó. Tá vendo? Nessa única bridge que a gente criou, entendeu? Então, a bridge funciona como uma unificação de portas. Mas, como aqui tem duas bridges, então aqui eu já separei, entendeu? Porque a porta 5 está com gerência. Aí eu separei por bridge. Você pode separar as portas por bridge ou então criar uma única bridge e deixar por uma porta só. Porque, tipo assim, quando você cria uma bridge, né, todos os roteadores ou equipamentos que estiverem conectados através dessa bridge vão se comunicar um através do outro. Entendeu? Porque estão em uma única porta. Agora, se eu separar, entendeu? Por bridge, tipo, porta 2, eu criar outra bridge aqui e deixar só a porta 2, bridge 2, aqui, ó. E deixar só a porta 2 nessa bridge aqui, entendeu? Escolho a bridge, bridge 2. Escolho a interface 2. Pronto. Separei de novo por bridge. Já tenho 3 bridges criadas e 3 separação de portas. Mas, no nosso caso aqui também é unificado, né? A gente está falando sobre unificação de portas. Apaguei as bridges. Aqui, ó. Apaguei a bridge 2. Está vendo? Aqui, ó. Pronto. Aí tem só a bridge da porta 5. Aí, se você quiser deixar todas as portas em uma única bridge, pode deixar. Que aí vai ser uma unificação de portas, entendeu? Então, os mesmos IPs que saem na porta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dependendo da quantidade de portas que a sua RB tiver aí, vai sair na bridge, entendeu? Na porta aí também, entendeu? Eu vou até apagar aqui. Mostrei a vocês como é que cria, né? Vocês já sabem aí como é que cria. Tem essa aqui criada. É, se eu quiser adicionar uma porta, vem aqui no mais, ó. Bridge. Seleciona a interface. Pronto. Está vendo aqui, ó. Agora a porta 2 e 5 estão unificadas, entendeu? Aí, e as demais portas que estão fora da bridge? As demais portas que estão fora da bridge, você pode colocar elas para trabalhar com o servidor PPPoE. Assim como a bridge também para trabalhar com o servidor PPPoE, servidor DHCP e outros tipos de servidores que vocês tenham aí, entendeu? Então, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham aprendido aí. Se ficou com uma dúvida, deixe nos comentários. E se precisar de uma configuração remota, já sabe, né? Só clicar no link que está na descrição do vídeo aí com o nome WhatsApp, que vai cair direto do WhatsApp. E a gente já faz aí seu serviço de configuração remota, tá certo? Então, o vídeo foi esse. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!